Queria começar o PAUOT por questionar sobre o anúncio do procedimento 14.806-2022. Quero, Sr. Presidente, explicar porque vão os ouirenses pagar meio milhão de euros para restituição das condições prévias ao aterro gigantesco autorizado pela Câmara Municipal à margem da lei em zona de reserva ecológica nacional junto à Avenida Cesária e Évora em Porto Salvo, e que este grupo político denunciou a 7 de fevereiro deste ano. Tendo a construção do aterro sido uma decisão ilegal do Executivo, não deveria sair do bolso de quem entomou e não dos munícipes o pagamento desta reparação? Qual é que é a origem das toneladas de terra que lá foram colocadas? Quem é que se desfez desta terra e o que pagou para a fazer?